Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay. Como prometido, vou trazer aqui pra vocês o novo modo carreira agora no PC, beleza? Fizemos aí uma enquete no vídeo anterior, vídeo como eu disse pra vocês, é um vídeo que eu não gostaria de ter gravado, mas infelizmente há coisas que fogem do nosso controle, não é mesmo? Mas antes de qualquer coisa eu quero agradecer a cada um de vocês que comentou o vídeo lá, deu a sua participação e principalmente a cada um de vocês que conseguiu compreender a situação aí e nos deu muito apoio, cara. Vocês escreveram lá nos comentários, velho, sem noção, vocês são demais, cara, muito obrigado mesmo, de coração. Nos comentários, eu deixei lá pra vocês no vídeo anterior, 5 times para vocês escolherem 1, né? Qual dos 5 times que vocês escolheram? A votação foi mais ou menos unânime ali, rapaziada? Vamos dizer que até que foi unânime porque o time que venceu, venceu disparado. Eu não esperava que ia vencer disparado assim não, mas venceu disparado. Então bora lá pro nosso modo carreira? Antes de qualquer coisa, já vai deixando aquele like, já amaceta esse botão aí, já compartilha o vídeo com todos os seus amigos, Aproveita que a gente tá começando um episódio novo, chama todo mundo pra vir curtir com a gente aí, já desde o início, beleza? E por último, mas não menos importante, se você não é inscrito, se inscreva no canal, meu irmão. Para de perder tempo e se inscreve que o canal tá ficando top, beleza? Tamo quase chegando aí no 5K, aquele 5K malandríssimo tá logo ali, espero contar com a ajuda de todos vocês aí, beleza? Então bora lá pro nosso modo carreira e antes, tá caindo aí. E aí E aí E aí Então beleza rapaziada, vamos começar aqui ó, modo carreira de Manager, obviamente. Gente, vai fazer o download das atualizações, todos os elencos vão ficar aí 100% atualizados, beleza? Rapaziada, e esse foi o time que venceu a votação em vídeo nos comentários do vídeo anterior. Foi a Internacional, rapaziada. A Inter de Milão, ela ganhou aí disparado, muita gente queria que a gente trouxesse aí o modo carreira com a Inter. Eu vou ser sincero, também gostaria de jogar com ela porque eu gosto muito da Liga Italiana. Ainda mais que agora tem o Paquetá, eu acredito que o FIFA vai atualizar o Paquetá no Milan, né? Eu, provavelmente, ele não tá ainda porque ele ainda, obviamente, ele ainda não foi, mas eu acredito que vá atualizar sim, né? Vamos torcer pra que sim. Temos aí o Cristiano Ronaldo, o Milan tá voltando com tudo, a Juventus tá com tudo também, então eu acho que o campeonato vai ser bem bacana. A Internacional é um time que dispensa comentários, eu não preciso ler tudo isso daqui, a fundação, em 1908, quem escolheu o nome, tal, tal, tal. Eu não preciso ler essas coisas, é um time que dispensa comentários, todos vocês aí já conhecem, né, rapaziada? Então a gente tem aí, ó, 52 milhões de verba de transferência. O estádio é o San Siro e o valor do clube é de 578 milhões 840 mil, vale muito, né? Então vamos aí, vamos selecionar aí, vou fazer um breve corte e já volto. É isso aí, rapaziada, nosso manager está selecionado, é o mesmo do outro, mesmo do outro modo carreira, mesmo do carreira com o West Ham, beleza? Nome Marcel Marshall, pra não ficar aí Marshall com o sobrenome Gameplay, né? Então coloquei o meu nome como nome mesmo e o sobrenome Marshall aí, que é o Marshall do canal, beleza? O cara ruim que joga no lendário, maravilha? Então vamos dar continuidade aí, então vamos lá, lendário, 5 minutos, a moeda eu vou colocar em euros, elencos mais recentes, janela de transferência habilitada e competições europeias habilitadas também. Então bora adicionar aí, avançar. Vou aceitar aí o convite de pré-temporada pra gente conhecer melhor o nosso elenco, se acostumar com o elenco aí. E de repente também conseguir levantar uma grana, né rapaziada? E eu vou selecionar aqui, ó, o que está pagando mais é esse daqui, ó, paga 9 milhões de euros e 500 mil. Então eu vou selecionar, olha lá, rapaziada, mano, olha, é um pouquinho mais fácil, é meia estrela mais fácil. Eu vou selecionar esse daqui porque tem o West Ham, rapaziada, então em respeito aí ao nosso queridíssimo West Ham do nosso primeiro modo carreira aqui do canal, vamos participar da mesma liga que ele. Então esses são os objetivos da Internacional neste modo carreira, nesta temporada. O objetivo deles é chegar à final da Champions, olha só, não é nem ser campeão, hein? É chegar a uma final de Champions, vencer o título da liga da Série Atinha, liga italiana, e também chegar pelo menos à semifinal da Copa Nazionale, beleza? Então é uma meta não tão impossível, né? Não tão impossível. Chegar à final da UEFA é complicado sim, cara, mas vamos dar aí o nosso melhor para que isso aconteça, né? Vamos conhecer aqui, rapaziada, o elenco da Inter, beleza? Um elenco que é muito bom, cara, tem aí, ó, o Mito Icardi no ataque, o cara foi aí artilheiro do campeonato italiano da temporada passada, o cara joga muito. Ele está aqui no nosso ataque, é titular absoluto, obviamente. Na Engolã está aqui o Ninja também, ó, meio campo, 85, o Pericite. Temos o Politano aqui um pouco mais à esquerda. Brozovich, o Vecino, não sei se é essa pronúncia, se não for. Me desculpa, esse cara aqui eu não vou arriscar, nenhum desses dois aqui, eu não vou arriscar falar o nome deles. Vamos esperar o Thiago Leifert me confirmar aí como é que é o nome. Temos aí o Pirulito, rapaziada, o Miranda, Miranda está aqui, ó, zagueirão top pra caramba. E o Azamoa aqui, ó, acho que é essa a pronúncia também, Azamoa, Azamoa, sei lá como é que é, mas está aqui também na nossa lateral esquerda. Então, rapaziada, de início a gente vai precisar aqui de um lateral esquerdo. Eu vou colocar o Azamoa na reserva e pegar um outro lateral esquerdo mais, um over mais elevado, um jogador de maior nome aí pra colocar no lugar dele e depois a gente vai fazendo o revezamento entre eles, beleza? E se você acha, fora o lateral esquerdo, a gente está bem servido aqui de meio campo, atacante, a gente está bem servido. Eu quero a sugestão de vocês, quem que a gente deve trazer aí nesse início de temporada, beleza? Então, esse aqui, galera, é o nosso primeiro treino aqui na Inter e olha lá, CBCDA, foi bom, foi bom. Então, é o seguinte, rapaziada, vamos aí para a nossa primeira partida na pré-temporada, é o Torneio Champions aí e olha só quem que vai ser o nosso primeiro adversário, rapaziada. É isso mesmo, molecada, é o West Ham. Ô, saudade, hein? Olha lá, o Fredericks ali, com o Miranda, eu vou com o uniforme número 1, o West Ham vai de alternativo com o uniforme branco, beleza? Então, a escalação do time ainda é a original, a formação também, vou tentar jogar com o time assim e depois, se eu não gostar muito dessa formação aqui, a gente altera e vê como que a gente consegue encaixar esses jogadores na formação que a gente desejar aí, beleza? Então, vamos lá, lendário, 5 minutos, o tempo está bom, o cara ruim está aqui na cadeira, então bora para a partida, molecada. É a primeira rodada do Torneio US Champions, tudo pronto para a bola rolar. O estádio está bonito, o público compareceu, tomara que seja um jogaço. É isso aí, molecada, vamos cortando aqui, rapaziada, vamos cortar aqui a entrada dos jogadores e bora aí pro primeiro tempo, 0x0, a bola é nossa. Olha a chegada, nossa primeira chegada, nosso primeiro chute a gol aí aos 2 minutos, tudo bem, rapaziada. O Perisicic chegou ali, fez o corte para dentro e tentou ali no meio da rua, não pegou tão bem, mas olha, não passou longe não, hein? Já veio fraca, mas não passou longe não. Olha o Arnaltovich chegando, cruzou, tira daí, isso, garoto, vamos sair rápido no contra-ataque. Olha isso, molecada, que bolão do Icardi, olha aí, mano. Ah, mas honra, tem que parar tanto assim para dominar. Caramba, perdi, recuperei, perdi de novo a bola. E agora vem o West Ham, pega o Arnaltovich aí, deixa ele chutar não, que o bicho é perigoso. Olha aí, mano. Arnaltovich, Arnaltovich. Um carinho muito grande por você, meu amigo, mas pô, não faz gol em mim não, cara. Olha aí, mano. Quase matou o goleiro ali, a paulada no peito. Tem bola para a área do... Olha, eu ia falar bola para a área do West Ham. Tem bola na área da Inter. Inter, nossa, que defesaça, meus amigos. É mais um... Oh, é mais um escanteio, desviou em alguém e eu nem vi. Olha, bolão na área, Miranda Tanela, cabeceou. Nossa, tirou em cima da linha, cara. Final de primeiro tempo, rapaziada, 0x0. A gente criou algumas oportunidades aí, mas ainda não fomos felizes em fazer aí o nosso primeiro golzinho. Aqui no modo carreira da Inter, hein. Rozovich mandou ali. Olha, vai dar certo ainda. Isso, que recuperada, que bola recuperada, meu irmão. Vai que é sua, vai que é sua. Saiu da cara do gol e isolou a bola, velho do céu. Que isolada a bola veio parar aqui em Jundiaí, cara. Cê é louco, meu irmão. Ih, agora perigoso, hein. Lanzini está entrando no time do West Ham, rapaziada. Nossa senhora, que lançamento foi esse do goleiro, velho. Mano do céu, tira daí. Ai, moleque. Que defesaça do goleiro, hein, cara. Mano do céu. Chutão do goleiro virou um lançamento para o Naltovich aí. Olha aí a jogada do West Ham, rapaziada. Vai vir bola na área da Inter. Tira. Ah, mano, cabeceou no chão e entrou, velho. Puta, mano. Balbuena. Que louco, hein, Balbuena. Sem dó do seu antigo amigo aí, mano. Perdoou, não. Mandou para o fundo da rede aí da Inter. Olha lá. Cobrança de escanteio bonita. Nossa, Balbuena subiu lá no terceiro andar. Ah, mano, a bola bateu no Miranda. A bola bateu no Miranda, cara. Olha lá, o goleiro estava nela. Bateu no rosto do Miranda lá e entrou. Que infelicidade da Inter aqui no primeiro jogo, hein, rapaziada. Não vamos desistir, não. Que dá para buscar o resultado. Olha aí, rapaziada. Pode ser o último ataque da Inter. Aos 89. Olha aí, quem vem chegando. Dominou, bateu para o gol. Puta, que merda. O cara perdeu esse gol, mano. Não podia perder esse gol, hein. Olha, passou muito perto, mano. Final de jogo, rapaziada. Nós perdemos aí a nossa estreia aqui com a Inter. Para o nosso queridíssimo West Ham, rapaziada. Não vou mentir para vocês. Eu não estou triste com essa derrota. A minha ligação com o West Ham ainda é muito grande. Principalmente quando a gente teve que terminar uma relação de forma tão abrupta, né. A gente terminou uma relação aí. A gente estava construindo um time tão legal. Infelizmente tivemos que parar assim do nada, cara. Um tempinho para se acostumar aí. Não estou triste, não? 1x0 para o West Ham em cima aí da Internacional. Jogamos bem, rapaziada. Jogamos bem. O jogador da partida foi o Politano, nosso jogador. Finalizamos 9 contra 6 aí do West Ham, cara. Infelizmente o gol dos caras aí saiu aí num escanteio onde a bola bateu no Miranda e entrou. Infelizmente foi uma infelicidade do nosso zagueirão aí. Mas acontece, mas acontece. Rapaziada, o Colo de Santa Fé está interessado em contratar o jogador de Genaro. De Genaro, sei lá qual que é a pronúncia aqui. É um goleiro reserva nosso aqui com over de 67. Eles querem ele por empréstimo. E eu vou aceitar aí a oferta. Deixa os caras treinar o nosso goleiro lá. Quem sabe ele volta melhor para a gente aí, né. Vamos aí então para a nossa segunda partida do vídeo aí, cara. É contra o Monterrey que a gente vai jogar. Na verdade eu vou jogar agora, eu tinha colocado aqui o uniforme 1. Eu vou jogar com o uniforme número 2 e eles vão jogar com o número 2 também. Vamos estrear aí o uniforme branco aí, beleza? A escalação do time é a mesma, lendário. 5 minutos, o tempo está nublado e o cara ruim está aqui na cadeira. É a segunda rodada do torneio US Champions. Todo mundo quer ver um grande jogo hoje. E pelo que a gente viu na primeira rodada, tem tudo para ser mais um jogão. O jogo já vai começar. Vamos para o jogo, rapaziada. 0 a 0, início do primeiro tempo. A bola está em jogo. Ah, rapaz. Nossa, o goleiro saiu jogando errado. Nossa. Nossa. 11 minutos de jogo, tomar um gol aí. Saindo errado com o goleiro ia ser complicado, hein? Olha, a engola recebeu. Vai tentando trazer a jogada lá para a lateral. Olha que bolão que ele abriu. Sofreu a falta lá, cara. A falta é melhor do que o cruzamento ali. Só tinha o Icardi ali no meio da área, hein? Cartãozinho amarelo aí para o jogador do Monterrey. Vamos cobrar essa falta aqui. Próximo. Vamos tentar chutar para o gol aqui. Olha aí. Nossa, pegou na zaga, né? Pegou no zagueiro aí. A gente ia tentar atirar para bater para o gol. Mas agora a gente vai jogar a bola na área, hein? Olha lá. O cruzamento vem aberto. Cabeçada para o gol. Olha aí, molecada. A bola ia entrar do lado, mas acabou entrando outra aí. E a bola bateu no zagueiro aí, cara. Que golasco. Que cabeçada, hein? Vamos dar uma olhada de novo aí. No replay, cara. Olha lá. Bolão subiu, cabeçou. Nossa, cabeceou. O zagueiro tentou tirar, mas acabou espanando aí, ó. Olha lá. Espanou para dentro do gol, hein? Maravilha. 1x0 para a Internacional, hein? Olha a Inter chegando novamente. A jogada vai sair no cruzamento da área. Icardi, cabeceou. Que defesaça foi essa do goleiro, meus amigos. O que esse goleiro fez, cara? Olha a cabeçada do Icardi lá na gavetinha, mano. De mão trocada ainda. Você está maluco? É mais um escanteio perigoso. Olha aí, Inter cruzamento. Olha, tirou em cima da zaga. Oh, moleque! Rapaziada! A zaga está empurrando todos para dentro cada vez aí? Oh, louco, velho. Olha lá de novo. Cabeçada. O zagueiro tirou. A bola sobrou. Dominou. Bateu. Olha lá. Chegou a pegar o zagueiro ou não? Eu não consegui ver. Vamos ver aqui de novo pelo replay aqui, ó. Bateu bonitinho. Devagarzinho. Não, cara. Não bateu em ninguém. Olha isso. Que tapinha. Maroto na bola lá no cantinho. Sem chance para o goleiro. É 2x0. Escanteio perigoso. A Inter vai jogar a bola na área. Quem é que sobe? Nossa senhora. Que defesaça do goleiro, cara. Mano, esse goleiro é mito demais. Olha isso. Cabeçada queima a roupa ali, ó. Goleirão mitou. Vamos colocar o Baldé para jogar um pouco também, rapaziada. Ok? Tá, Baldé vai entrar aí no segundo tempo. No meio de campo ali para tentar dar um gás. Olha o que golaço, cara. Mano do céu. Pode isso. Pode isso, produção. Pode fazer gol assim? Celudo, rapaz. Olha o golaço que a gente tomou aí, cara. Uma falta lá no meio de campo. Olha isso. Ninguém dá nada para o lance. Até que o cara vai lá e resolve encobrir o goleiro com a bola no cantinho, cara. De costa para o gol, ó. Olha aí. Malandragem, cara. Ó. A bola foi morrer lá no cantinho, molecada. Que golaço, velho. Que golaço. Olha a bola para o Icardi. Vai, Icardi. Mete o pé, meu irmão. Vai sobrar para quem? Para o Baldé. Olha, salvou de novo. Você é louco, meu irmão. Esse goleiro salva tudo, cara. Salva tudo. Ainda bem que o Nainggolan estava esperto para pegar essa bola. Caraca, mano do céu. Mano, que goleiro é esse, hein? Que goleiraço é esse aí do Monterrey, ó. Chute do Icardi, do Baldé. E a bola sobrou aí também. Não tem como ele fazer milagre, né? Olha o cruzamento. Mano, na hora que eu penso que vai dar um pouco mais de tranquilidade para o time. Olha aí o que acontece, cara. Vamos dar uma olhada de novo aí, ó. Tabelinha saiu. Ele saiu sozinho ali, ó. Nossa, cara. Tiagão foi um cruzamento. Tiagão foi um passo. Que golaço, hein? Olha aí. Zagueirão passou lotado. Sobrou bonito ali. Foi só colocar para dentro do gol. Olha a roubada do Nainggolan. Bolão para o Lautaro Martínez. Fez a... Ih, cara. Era para sair o corte. Não deu certo. A bola voltou. Nainggolan vai bater para o gol. Caraca, moleque. A jogada do Lautaro Martínez era para sair ali o corte, mas não deu, cara. Acabou saindo o passo. Final de jogo, rapaziada. Um jogão aqui com o Monterrey. Conseguimos a vitória. É a nossa primeira vitória no comando da Internacional. 3 a 2. Um jogão de bola. Mas, mano, aquele gol da falta do meio de campo. O cara cabeceou de costas para o gol e encobriu o goleiro. Que golaço, hein, meus amigos? Que golaço. Jogador da partida aí foi o Marcelo Brozovic que saiu aí no finalzinho do segundo tempo. Molecada, vocês têm noção? Nós demos aí 17 finalizações para o gol, cara. O goleiro do Monterrey, você é louco. Salvou demais. O cara joga muito. Joga muito, velho. O cara é mito. E com esse resultado, rapaziada, nós fomos aí a segundo no nosso grupo aqui na tabela. Aqui, ó, o West Ham continua em primeiro, pois ganhou o segundo jogo também, molecada. Então, o West Ham em primeiro, a Internacional em segundo, beleza? E do restante vai ficar para o próximo vídeo aí, para o vídeo não ficar muito longo. Esse é o nosso primeiro vídeo do modo carreira com a Internacional, como vocês pediram. Então, vamos lá, rapaziada. Vocês pediram, eu atendi. Agora eu peço e vocês atendem. Mas seta o dedo nesse like malandríssimo que está aí na sua tela. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Chama eles para ver aí a nossa carreira aqui na Inter. E também, se você não é inscrito, para de perder tempo. Não me canso de falar. Se inscreva no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vejo você na próxima. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus